Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta. Eu sou o André Macedo. Só para te lembrar, estamos lançando um vídeo por dia, até terminando esse tutorial. Então clica logo no sininho para não perder nenhum dos vídeos novos. E aproveita para já deixar aquela curtida e você também pode escrever no comentário. Se você quiser, pode também nos apoiar pelo link que está aparecendo na tela agora. Vamos para o vídeo? Antes de começar, só preciso te falar uma coisinha. Eu vou tentar falar todas as teclas que eu apertar. Mas se eu esquecer, você pode acompanhar por esses dois itens que estão aparecendo na tela. Nosso último vídeo, nós paramos bem aqui. Nós chegamos a montar todo o nosso cenário e ficamos de adicionar os nossos primeiros componentes, que nós mesmos criamos. Mas André, a gente ainda não criou nenhum componente. Fica tranquilo, a gente vai começar a criar agora. A primeira coisa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ver um pouquinho mais distante. Vocês estão vendo todos os objetos aqui montados. Se eu dou play no meu jogo, observa que o Vogue já esbarra nas coisas. Ele esbarra na moeda. Está vendo? Ele esbarra na moeda, ele não consegue atravessá-la. Assim como os outros objetos. Antes de começar a fazer qualquer outra coisa, a primeira coisa que eu quero fazer é que essas moedas se movimentem, porque elas paradas assim nem parecem moedas. Então, eu vou tirar do play aqui e vou ter que adicionar um componente que faça essas moedas girarem. No entanto, eu não tenho esse componente. Ele não veio no Standard Assets e também não está aqui automaticamente no Unit. Então, eu vou ter que criar esse componente. Eu vou considerar que você nunca programou na sua vida. Depois desse curso, nós vamos fazer um específico de programação. Mas eu preciso que você me acompanhe um pouquinho para que as coisas possam funcionar agora. A primeira coisa que eu quero falar antes de começar é o seguinte. Vamos olhar para essa moeda aqui que eu estou aproximando. Se eu quiser focar só nela, olha, eu estou distante. Estou com ela selecionada. Aperto F. Focou só nela. Vou pegar aqui a ferramenta Rotate. O que eu quero fazer é com que essa minha moeda fique girando. Eu quero que ele gire nessa linha verde aqui. Está vendo essa linha verde aqui bem aqui? Bem aqui. Olha, quando eu passo o mouse em cima, ela fica cinza. Eu vou pressionar Shift. Pressionar Shift já. Pressionar o botão esquerdo do mouse e começar a girar. E vou sair girando. Eu quero que vocês observem que bem aqui, olha, é o eixo Y que eu estou mexendo. Olha, já vou girando. Esse eu quero que a minha moeda faça, olha. Estão vendo? Que ela fique girando no eixo Y. Tá bom? É isso que eu quero fazer. Dá um Ctrl Z de novo. O que eu quero fazer aqui é que a minha moeda gire no eixo Y. Então, olha só. Vamos começar a entender. Eu preciso dizer, criar um componente, que lembra que eu falei para vocês, qualquer função que nós queremos que não tenha aqui, nós temos que adicionar um componente. Mas, nesse caso específico, nós temos que criar esse componente. E esse nosso componente vai ter que dizer para a moeda que ela vai ter que mexer aqui na transformação, na rotação, no eixo Y. Ela tem três eixos. X, Y e Z. Eu quero que ela mexa somente no eixo Y. Se vocês olharem, é esse eixozinho aqui de cima, olha. Tá vendo? É esse aqui. Então, vamos começar? Primeiro, eu vou criar uma pasta script. Eu já tenho uma pasta script. André, preciso obrigatoriamente criar uma pasta? Não. É só para manter tudo sempre organizado e fácil de achar. Vou dar dois cliques aqui em script. Dois cliques. Já existe um componente aqui chamado Petrol. Petrol, enfim, que seja. Mas não é esse que eu quero. Depois eu vou falar sobre esse cara aqui. Eu quero criar o meu primeiro componente. Lembra? O componente que faz a moeda girar. Então, eu vou dar um clique aqui com o botão direito. Create. C Sharp Script. E vou ter que escrever qual vai ser o nome desse meu componente. Eu vou chamar, por padrão, a gente coloca os nomes em inglês. Então, eu vou chamar de Spin. Spin. E vou apertar Enter. Pronto, está criado o componente. Mas, no momento, ele ainda não faz nada. Eu vou clicar aqui nessa moeda. Vou clicar nessa moeda. Só para vocês verem. E vou puxar o Spin para cima dessa moeda. Para cima desta moeda aqui. Eu vou puxar para cima desta moeda. Eu apliquei este componente nesta moeda. Viram? Ele surgiu bem aqui. Eu puxei este componente. Apliquei nesta moeda. Aqui está. Mas, volto a falar. Eu não coloquei função nenhuma. Então, se eu der play agora, Esta moeda não faz nada, mesmo tendo este componente. Eu vou dar dois cliques. Dar dois cliques. Para ele abrir para mim o Visual Studio. Quando você instala o Unity pela primeira vez, O Visual Studio já vem junto. Tá bom? Vi aqui. Dei dois cliques. Eu quero que vocês observem que está aqui o nome Spin. Está vendo esse nome Spin? E bem aqui está aparecendo o código dele. Voltei aqui para o Unity. No Spin. Bem aqui está aparecendo o código dele. Tá? O mesmo código. Se você olhar aqui. Observa. O mesmo que está aqui. É o mesmo que eu estou vendo aqui na lateral. É a mesma coisa. Só que aqui eu não altero nada. Eu só quero mostrar uma coisa muito importante. É imprescindível. É essencial. Só vai funcionar. Se este nome aqui, Spin, também estiver aqui. Public Class Spin, dois pontos. Mano Behavior. Se por um acaso eu mudar o nome aqui, Eu tenho que mudar o nome aqui. Digamos que eu quis mudar o nome disso aqui para Rotate, Em vez de Spin. Vim aqui, cliquei para renomear. Coloquei Rotate. E se eu não mudar aqui, Vai dar problema depois. Quando eu for executar o meu jogo, Ele vai dizer que ele não está achando esse script. Vou dar Play. Agora ele foi. Não mostrou nada. Mas apareceu bem aqui embaixo esse erro. Tá? O script Mono Behavior está faltando. Por que ele está falando que está faltando? Porque ele está procurando o script Spin. E ele está achando o Rotate. Em alguns casos, ele nem chega a executar o jogo. Vou renomear aqui de novo. Voltar para Spin. Tá? Só esse detalhe. Então, se renomear depois aqui, Tem que renomear depois aqui. Mas voltando, dei dois cliques aqui. Abriu. Vai abrir esta tela aqui para vocês. Isso aqui vem automaticamente. Sempre vem. Já vem preenchido. Já vem esses itens aqui. Isso aqui são as bibliotecas de informações que ele vai utilizar. Aqui começa o meu código, Onde eu vou começar a trabalhar. Aqui, Public Class Spin. Isso aqui é padrão. Para dizer assim, olha, Esse código todo tem que estar aqui dentro. E bem aqui dentro, eu vou ter duas funções. A Void Start e a Void Update. A Void Start quer dizer tudo quando esse código começar a ser executado. Vai acontecer aqui. No momento que esse código começar a ser executado, O primeiro item vai estar aqui no Start. E o Update é a função que vai dizer o seguinte. A cada segundo, A cada segundo não, desculpa. A cada frame vai ser executado esse código Update. Ou seja, se o meu jogo tem 60 frames por segundo, Isso quer dizer que esse código vai ser executado 60 vezes. Se o meu jogo tiver 120 frames em um segundo, Esse código vai ser executado 120 vezes em um segundo. Bom, só lembrando, o que eu quero fazer mesmo? Assim, eu quero que esta minha moeda Venha em Transform. Faça a rotação no eixo Y. Todas as propriedades que eu vou mostrar para vocês, Vocês vão ser capazes de encontrar no manual do Unity. Por exemplo, o Start que eu acabei de falar. Unit Documentation. Aqui, Start. Ele vai falar. O que é o Start? O Start é chamado quando o frame é iniciado. Logo que começa o código. Se eu clicar aqui do lado, Eu já deixei aberto aqui. Update. O Update é chamado cada vez que o frame é ativado. Que um novo frame é ativado. Sim. Tá? Vocês vão encontrar todas as informações que eu estou falando para vocês. Vão estar no manual do Unity. Então, qualquer função que eu queira saber. Olha como é que funciona tal coisa. O manual do Unity tem um código completo aqui. Infelizmente, ainda é tudo em inglês. Infelizmente, tudo ainda está em inglês. Mas, mesmo assim, eu vou tentar ajudar vocês no máximo que eu puder Para resolver esses problemas. Continuando. Então, sim. Vamos lembrar. Eu quero que a minha moeda, esta moeda, transforme a rotação no eixo Y. Então, aqui. No meu Microsoft Visual Studio. Aqui no Update. Porque eu quero que ela fique girando a cada frame. Eu não preciso do Start. Eu preciso só do Update. Lembra? Aqui ele executa uma vez logo que o código inicia. Eu vou até apagar isso aqui. Eu vou apagar porque eu não preciso. Enquanto essa outra é chamada uma vez. É atualizada uma vez a cada frame. Aqui. Eu vou dizer que eu quero que o transforme. Bom, como eu estou utilizando essas bibliotecas aqui em cima. O Visual Studio. Ele já lê essas bibliotecas. E me diz que o que eu estou procurando. Será que é algum desses itens aqui? Ele já me mostra. Transforme. Eu posso apertar Enter. Que ele vai completar para mim. O transforme. O que eu quero mesmo? A rotação, né? Então. Ro. Olha só. Rotate. Bem aqui. Se eu colocar. Rotate. Rotate. Vou ter que escolher. Lembra que eu falei? Eu vou ter que escolher qual eixo eu quero trabalhar. Mas ele trabalha com os três eixos. E os três eixos são expressados por uma variável chamada VectorTree. André, eu não sei o que são variáveis. Não te preocupa. Daqui a dois vídeos nós vamos falar bem mais sobre variáveis. Então ele tem uma variável chamada VectorTree. Um tipo de variável chamada VectorTree. Tá bom? Que é responsável por dizer os três eixos. Então eu vou escrever aqui. VectorTree. VectorTree. Ponto. E eu tenho que dizer como é que eu quero. Ele já. Se eu apertar o ponto. Já vai aparecer aqui uma lista para mim das opções. Vocês vão observar que não vai aparecer o eixo Y aqui. Aparece uma série de opções. Se eu quiser dizer eixo Y eu vou ter que mexer com o angle. Mas eu não vou. Eu quero mostrar uma outra forma. Veja que ele mostra já de cara. Aí aqui essa outra chave. Down. Forward. Left. Negative infinity. On one. Positive infinity. Enfim. Ele vai te mudar algumas opções aqui. Como eu te falei aqui no Unity. Olha só. Eu quero o eixo Y. O eixo Y quem é mesmo? Olha. É esse aqui de cima. Então ele é up. Up. É o de cima. Então VectorTree. Up. Bem aqui. E eu vou fechar essa linha de códigos. Eu terminei essa linha. Não tenho mais nada para dizer aqui. Apertando ponto e vírgula. Então veja o que eu fiz. Falei que na transformação. Eu quero que ele rotacione. Eu sei que ele tem três vetores. X, Y e Z. Mas eu só quero. O que fica em cima. O Y. Vou salvar. Control S. Vou voltar para o meu Unity. Vou apertar Play. Vejam. Já está rotacionando. A minha moeda. Bastou fazer isso. Já está rotacionando. Observe de acordo com o que ela rotaciona. Mudo os valores aqui. Todos vocês lembram. Que isso aqui. É um Prefab. Estou falando. Por que eu estou falando. Sobre o que é um Prefab. Porque daqui a pouco. Eu quero te mostrar uma coisa. Eu dei Play. Quantas moedas estão rotacionando? Só a primeira. Somente esta daqui. Agora. Eu quero que todas rotacionem. Então é fácil. Certo? É só pegar esse código Spin. E sair puxando para cada uma delas. Só que deixa eu ver. Quantas moedas são? São. Tem 40. Está vendo? 40. Mais uma moeda que não tem um número. Tem essa sem número. Aí começa no 1. E vai até o 40. Ou seja. Tem 41 moedas. Só tem que puxar 41 vezes. Não precisa fazer isso. Como isto aqui é um Prefab. E todos os outros são o mesmo Prefab. Eu posso dizer. Olha. Eu adicionei essa informação. Eu adicionei esse código. E eu quero que você passe isso para todos os Prefabs iguais. Vindo bem aqui. Olha. Com o meu objeto selecionado. Vindo bem aqui no Inspector. Onde está Overrides. Que é sobreposição. Vai abrir esse menuzinho aqui embaixo. Eu vou ter duas opções. Revert All. Que é voltar antes de adicionar o script. Ou Apply All. Que é para colocar o script em todos os objetos iguais a esse. Revert All. Cancela. Ou Apply All. Que aplica a todos. Eu vou escolher Apply All. A partir de agora. Todas as moedas vão girar. Apply All. Dá Play agora de novo. Pode observar que as moedas todas já estão girando. Ok. Todas as moedas já estão girando. Esse foi o nosso primeiro código. Eu espero que tenha sido simples para vocês. Tentei explicar da forma que eu acho que. Sem tanto explicar sobre programação. Mas da forma mais didática que eu imaginei. Agora eu quero uma outra coisa. Tá. Eu vou fazer esses códigos. Ah tá. Deixa eu só explicar mais uma coisinha. Vocês vão observar que a gente vai fazer vários códigos pequenos. Por quê? Para que esses códigos possam ser reaproveitados. Em qualquer situação. Se eu colocar muitas funções no Spin. Ah. Eu quero aqui que ele rotacione. Que quando o objeto passe por ele. Ele desapareça. Que ele adicione a contagem da pontuação do personagem. Se eu adicionar tudo no Spin. Quando eu quisesse. Eu dissesse que não. Olha. Eu quero que esse mausoléu aqui também gire. Eu teria que criar um outro. Um outro código só para ele para o Spin. Só para ele. Só para ele rotacionar. Mas se eu tiver um só para rotacionar para todas as situações. Eu posso aplicá-la sempre que eu precisar. Olha isso aqui. Sem mexer com o resto. Eu posso aplicá-la a esse mausoléu. Está aqui o Spin. A este outro aqui. Vou apertar Play. Observa. Está girando também. Esses outros objetos estão girando também. Estão vendo? Por isso nós sempre vamos trabalhar com o que a gente chama de pequenos blocos de código. Ou seja. Funções específicas. Cada código que eu tiver vai separar uma função específica. Para que essa função possa ser reaproveitada em outros momentos. Mas aqui eu não quero esse componente para ficar girando esse mausoléu. Então para remover eu vou clicar aqui no canto. Remove Components. Clicar aqui no meu sarcófago. Clicar aqui no canto. Remove Components. Bom. Eu fiz uma alteração na moeda. Mas eu preciso de mais uma alteração. A alteração é a seguinte. Eu quero que todas essas moedas possam ser facilmente identificadas. Se vocês observarem. Cada moeda aqui tem um nome. Prefab moeda 1. Prefab moeda 2. Prefab moeda 3. Moeda 4. Cada um desse aqui para ele é um nome diferente. Tá? Apesar de para a gente parecer o mesmo nome. A presença desse número aqui. A presença de um espaço. Isso aqui já gera como se fosse um objeto diferente. Mas eu preciso que ele reconheça de alguma forma que todos são iguais. Quando eu preciso que um objeto seja reconhecido. Todos iguais a ele sejam reconhecidos pelo mesmo modelo. Existe um negócio chamado tag. A tag é para dizer assim. Olha. Todo mundo pertence a esse grupo. Por exemplo. O meu personagem. Ele tem que ter uma tag. Bem aqui. Olha. Tag. Se eu clicar bem aqui. Já tem algumas. Respawn. Editor Only. Main Camera. Player. Game Controller. Controller. Ou a de tag. Isso aqui é o meu personagem. O meu personagem. O que ele é? Ele é um player. Então eu posso clicar aqui em tag. E marcar a opção player. Ou seja. Sempre que eu me referir a tag player. Eu estou me referindo a este personagem. Vou aqui em Overrides. Apply All. Para que toda vez que eu aplicar. Puxar um outro personagem daqui. Olha. Deixa eu ver aqui. Prefabs. Puxar o meu outro personagem. Ele já traz a tag. Agora deixa eu mostrar aqui com a moeda. Vou adicionar aqui a moeda. Vou adicionar. Vou colocar aqui só finish. Só por enquanto. Só para a gente conhecer. Esse tem finish. Esse não tem a tag finish. Se eu puxar daqui também uma moeda. Ela também não vai ter a tag finish. Mas eu quero que todas as moedas tenham essa tag. Que é essa forma de dizer. Olha. Toda essa galera pertence ao mesmo grupo. Então eu vou selecionar uma moeda. E no lugar de finish aqui. Eu vou criar add tag. Add tag. E vai abrir isso aqui para mim. List of empty. É uma lista vazia. Ainda não tem nenhuma tag que eu criei. Só tem aquelas padrão. Eu vou clicar nesse naluzinho de mais. E ele vai perguntar. Qual é o nome da nova tag? Eu vou chamar de coin. Coin. Que é moeda em inglês. Coin. André, não poderia ser moeda? Poderia. Não tem problema nenhum. Prefere que seja moeda? Eu coloco moeda. Mas a gente vai se acostumar com o tempo aqui. A sempre colocar os nomes em inglês. Por quê? Porque é uma linguagem padrão. Tá bom? Todo mundo trabalha com a linguagem em inglês. Mas eu vou deixar moeda por enquanto. Já que você me pediu. Enfim. Criei a tag moeda. Mas ela ainda não foi aplicada a minha moeda. Até o momento ela tá tag finish. E aqui. Escolher moeda. E quero que todas as moedas tenham essa mesma aplicação. Deixa eu clicar nessa aqui. Já tem? Não. Olha. Não tá tagueada. Não tá guiada. Vou clicar nessa aqui de novo. Na primeira. Que no meu caso é a minha prefab moeda 40. Clicar em override. Apply all. Pronto. Todas agora. Por serem prefabs. Por serem uma variação da mesma moeda. Tá? Elas vão captar a mesma tag. Todas agora têm a tag moeda. Por que eu? Pra que eu fiz isso? Bom. O que eu quero agora é que quando o Vogue passar pelas moedas. Elas desapareçam. Eu sei que você tá imaginando. Olha só. Então tá. Então a gente vai passar agora. Aí vai ter um somzinho. E vai aparecer lá em cima que adicionou um ponto. Nós vamos fazer tudo isso. Mais uma coisa de cada vez. Hoje nós só vamos fazer essa moeda aqui desaparecer. Tá bom? Nesse vídeo nós só vamos fazer esta moeda desaparecer. Então pra isso eu vou ter que criar um novo código. Aqui em script. Vou clicar com o botão direito. Create. C Sharp Script. E vou chamar ele de Collect Coin. Ou se preferir, coletar moeda. Não tem problema. Mas lembra que no futuro nós vamos trabalhar com a língua em inglês. Mas hoje eu vou colocar coletar moeda. Não. Já coloquei Spin, Petrol. Vou colocar Collect Coin mesmo. A gente sempre manter um padrão. Collect Coin. Dá dois cliques. Vai observar que apareceu aqui o Collect Coin. Mesmo nome que tem lá. Lembra? O mesmo nome que eu coloquei. E exatamente igual o anterior. Exatamente igual o anterior. Só que agora. Vamos lembrar o que eu quero que aconteça. Eu quero que o Vogue. Quando o Vogue encostar na moeda. Na verdade é C. Não é quando. Porque pode ser que ele não encoste. Mas se o Vogue encostar na moeda. Eu quero que ela desapareça. Tá bom? É isso que eu quero que ela faça. Então lembra. Se o Vogue tocar na moeda. Tocarem qualquer um desses itens. Que tenha tag moeda. Se o Vogue tocar em qualquer um dos itens que tenha tag moeda. A moeda esta que foi tocada. Deve desaparecer. É isso que eu quero fazer. Então é onde nós vamos começar o nosso código. Primeira coisa. Beleza. Agora. Não é. Eu não quero que ela inicie logo que o código começar. E eu não quero que ela execute a cada frame. Quando é que eu quero que isso aconteça? Somente quando o Vogue tocar na moeda. Então eu vou apagar essa galera aqui todinha. Tá? Vou apagar essa galera aqui todinha. Apaguei. E agora eu vou ter que utilizar um outro código. Sempre que eu for começar uma função. Eu tenho que começar com a palavra void. Void. E aqui eu quero uma específica. Que é para colisão. Esta daqui. Deixa eu te mostrar aqui no manual do Unity. Esta aqui. On Collider Enter. On Collider Enter. É esta aqui que eu quero. Esta função. Chamada On Collider Enter. Eu estou mostrando aqui no manual. Para que você possa procurar. E se você quiser entender um pouquinho mais. Possa ler a vontade. Sobre como o Unity explica a utilização dela. Tá ok? Você pode olhar aqui no manual. Vou deixar o link no manual na descrição. Mas. Se você não sabe inglês. Não precisa. A gente vai aos poucos te ensinando. Tudo que for possível. Tá? Então. On Collider Enter. Continuar aqui. Void. Sempre lembrando. Toda função que eu começo. Eu começo com void. On Collider Enter. Olha só. On Collider Enter. Posso apertar Enter aqui. Ele vai preencher. E vocês vão ver. Que ele colocou. Private. Void. On Collider Enter. Collider. Collider. Ou seja. Eu já disse. Olha. Vamos usar esta função aqui. Esse Collider. É para dizer. Existe uma colisão. E esse outro Collider. Olha. São dois Collider. E esse outro Collider. Por que? O que são esses dois? Esse aqui. É a ação de Collider. E aqui. Com o que ele vai Collider? Tá? Só para facilitar. Eu vou apagar esse Collider. E vou escrever objeto. Objeto. Quando ele colidir com objeto. Tá? Função. Quando acontecer a colisão. Colidir com objeto. Aí aqui. Eu vou dizer o que eu quero que ele faça. Tá bom? Void. Colisão. É. Colisão. Quando acontecer a colisão. Aí aqui. Colisão. Com objeto. Isso aqui é um O. É um A. Parece um. Só para confirmar. Colocar um O aqui. Pronto. Agora sim. Eu vou ter que identificar que objeto é esse. E quando. Lembra? Eu falei quando acontecer. Não, não, não. Não falei quando. Eu falei se. Se o Vogue tocar na moeda. Se o Vogue tocar na moeda. Ela deve fazer alguma coisa. Ela deve desaparecer. Então a primeira coisa que eu tenho que falar agora. Para o meu código é. Se o Vogue tocar na moeda. Se o Vogue tocar na moeda. If. Tá? É para dizer se. If em inglês é se. Se. Objeto. Que é esse cara. Objeto. Objeto. Ponto. Isso aqui é um objeto que está lá no jogo. Então vai ser Game Object. Tá. Mas é qualquer objeto do jogo? Não, não. É qualquer objeto do jogo. É o objeto do jogo que tiver uma tag. Lembra? Que tiver uma tag. Qual é a tag mesmo? Vocês lembram? Moeda. Então eu vou colocar aqui. Olha. Entre parênteses. Vou abrir aspas e fechar aspas. E aqui eu vou colocar moeda. Notem que moeda tem que estar escrito da mesma forma. Que está escrito a tag moeda. Se tiver com letra minúscula. Pode não funcionar. Na verdade não deve funcionar. Tá. Então o objeto. Se é um objeto do jogo. Tiver a tag moeda. Que ele faça alguma coisa. Aí eu vou abrir o cochete. Olha só. Para eu dizer o que ele tem que fazer. Eu tenho que abrir e fechar chaves. Não se preocupa. Eu sei que pode estar confuso nesse primeiro momento. Mas com o tempo. Isso vai ficar mais fácil. E eu vou te explicar melhor um pouquinho depois. Esses códigos. Mas no momento. Para o nosso jogo funcionar. Eu preciso que você faça isso. Então olha só. Se o objeto. Olha o objeto. É esse mesmo objeto. For o objeto do jogo. E ele tiver a tag. Ele vai comparar a tag. Se ela for moeda. Ela tem que fazer. Alguma coisa. No momento. Eu vou dizer que eu quero que ele destrua. Esse objeto. Eu quero que ele destrua. Então. Destroy. Objeto. Ponto. Game. Object. Ou seja. Olha o que eu estou dizendo para ele. Se. Quando for tocado o objeto. Game. Object. E esse objeto. Tiver a tag. Moeda. Quando isto acontecer. É para ele destruir. Esse objeto. Ou seja. Olha. Vamos ler o código. De uma outra forma aqui. Quando houver uma colisão. De um objeto. E esse objeto. For um objeto do jogo. E a tag dele for moeda. Ele deve destruir esse objeto. Só isso. Ctrl S. Vou vir aqui para o meu jogo. E vou dar play. Já vai funcionar? Não. Dá play. Por que André não vai funcionar? Porque eu não apliquei. Esse objeto a ninguém. Esse código a ninguém. Eu tenho que aplicar. Esse código. Ao meu personagem. Para que toda vez que ele encontrar. Ele esbarrar no objeto. E esse objeto. For. O que tiver a tag moeda. Esse objeto. Deve desaparecer. Deve ser destruído. Vamos ver funcionando? Vou puxar para cá. Para o meu. Para o meu. Vogue. Vou puxar para cima dele. Quando eu clicar aqui. Olha só. Collect coin. Vou apertar play. E olha só. Quando ele encostou. Sumiu o objeto. Quero só mostrar para vocês. Trinta e nove. Quando ele encostar agora. Trinta e nove. Olha o trinta e nove. Encostou. Sumiu. Está só o trinta e oito. Trinta e sete. E assim. Ele vai sumindo com cada um. Basta que esse objeto. Seja ele qual for. Tenha. Tenha a tag. Esse objeto tem a tag moeda. Que ele vai desaparecer. Qualquer que for o objeto. Se eu pegar esse mausoléu aqui. E colocar nele a tag moeda. E der play. Quando ele encostar. Esse objeto vai desaparecer. Qualquer objeto que tenha a tag moeda. Eu sei que já foi muita coisa. Então eu não vou avançar agora. Nesse. Em mais programação. Acho que já tem muito para vocês pensarem agora. Antes de terminar. Quero fazer só mais uma coisinha. Para deixar. Para o seu jogo já ficar bem mais interessante. Para você já começar a se divertir um pouquinho mais. Até o momento. Quando eu dou play. Eu quero que vocês observem. Que eu estou preso a uma posição da câmera. Estou preso a uma posição da câmera aqui. E se ele sumir. Opa. Eu não consigo aproveitar o resto do mapa. Eu preciso que essa minha câmera. Comece a seguir o meu personagem. Então vou. Clicar aqui do lado de moedas. Para diminuir essas moedas. Ah. Vou tirar daqui. Vou tirar desse mausoléu. A tag. A tag. De moeda. Não quero colidir com ela sem querer. E sim. Vou selecionar aqui minha câmera. Main camera. E vou adicionar um componente. O componente que nós vamos adicionar. Ele vem junto com o standard assets. Eu posso procurar por aqui. Ou procurar pelo add component. Tanto faz. Eu posso procurar pelo add component. Ou por aqui. Como eu sempre mostro como adicionar por aqui. Eu vou mostrar como adicionar por aqui. Pelo add component. Pelo project. Vocês vão procurar um código chamado smooth. Smooth. S-M-O-O-T-H. Bem aqui apareceu. Olha só. Esse aqui. Smooth follow. Tá. Aparece bem aqui o nome. Smooth follow. Acho que dá para ler bem. É esse cara. Vou pegar. Puxar ele para cima da minha câmera. Para cima da minha câmera. Tá. André. O que isso faz? Isso vai fazer. Vai mandar agora a minha câmera. Seguir o meu personagem. Vou clicar aqui. Main camera. E vejam que agora já tem a função smooth follow. Eu tenho o target. Distance. Height. Rotational damping. E height damping. Target é quem é o alvo. Quem ela deve seguir. Quem é que eu quero que ela siga. Se eu quisesse que ela seguisse essa moeda. Por exemplo. Bastava. Puxar esta moeda para cá. No caso. Eu quero que ela siga o Vogue. Então. Vou puxar o prefab Vogue. Para cá. Target. Tá. Vim bem aqui. Na hierarchy. Com a minha câmera selecionada. Vim bem aqui na hierarchy. E puxei para cima do target. Antes de eu fazer qualquer coisa a mais. Eu vou logo colocar aqui. A distance está muito grande de 10. Vou colocar 3. Height 3 também. Só isso aqui. Por enquanto. Quando eu der play. Pronto. Olha só. Agora a câmera está seguindo. O meu personagem. Olha só. Eu quero que vocês vejam que aqui. Ela não muda de ângulo. Ela em nenhum momento muda de ângulo de visão. Se o personagem está vindo. Ou estiver voltando. Ela não muda de visão. Se eu quiser que ela mude. Olha. Eu quero que ela sempre olhe ali por trás. Para sempre ver o ângulo frontal do que ele está vendo. Basta aqui mexer aqui. Rotation Damping. Colocar 1. Observa que eu estou colocando esse código. Durante o play do jogo. Quando eu tirar do play. Aqui eu vou voltar para o 0. Pronto. Olha só. Ele virou. A câmera vai virar também. Quanto maior for esse rotation Damping. Mais rápido vai ser essa virada da câmera. Se eu colocar aqui por exemplo 5. Quando ele virar. Opa. Virou rápido. Está vendo? Colocar 1 de novo. Sim. Vou colocar agora aqui. 3. Acho que 3 vai estar de bom tamanho. Já vira em uma velocidade boa. E isso já vai permitir você ver muito do seu jogo. Distance. É a distância da câmera para o nosso personagem. Se eu achar que está muito grande. Eu posso reduzir essa distância. Ou achar que está muito pequena. Eu posso aumentar essa distância. Height. É a distância da altura. Ela não vai funcionar agora. Só vai funcionar quando eu colocar. Fora do meu período de. Opa. Desculpa. Bati aqui sem querer. Fora do meu jogo. O Height já vai funcionar. Ele só vai funcionar direito. Se ele tiver o Height Damping. Que é o que diz. A limitação que ele pode chegar. Se ele pode chegar. Se ele tiver 0. Ele não vai te deixar mexer muito nesse Height. Então por exemplo. Se eu colocar aqui. 1. Se eu colocar aqui 0. Olha só. Eu vou colocar aqui 50. Height 50. Ou seja. Para ver bem distante. Apertar Play. Não vai funcionar. Mas se eu colocar aqui. Olha. Height Damping 1. E aqui o Height 50. Ele vai permitir. Que você veja. Ele vai inclusive movimentar. Do 1 até o 50. Para que você veja o jogo por cima. Tá. Vou colocar aqui uma distância de 5. Acho que é o suficiente. Vai ficar 3, 5, 3, 1. Ah André. Eu não queria que tivesse uma altura muito alta. Eu quero que esteja mais baixo. Então vou colocar uma altura 1. Play. Olha. Para olhar mais de frente o meu personagem. Tá. Mas lembra que eles têm como base isso aqui. Então o seu personagem vai ficar um pouco meio fora. Acho que Height 2. Então. Acho que vai ficar mais interessante. Play. Quando eu pular. Tá. Eu já estou destruindo as moedas. A gente vai ver que a nossa melhor opção. Não é destruir as moedas. É sim fazê-las simplesmente desaparecer. Mas eu vou falar isso depois. Mas aqui. O seu jogo já começa a surgir. Já começa a ficar bem mais. Interessante. E espero que você tenha gostado. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.